Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Agradeço a presença de todos vocês aqui em mais uma segunda-feira em que nós vamos poder ter mais uma aula dessa série de webinars. Essa é a quinta aula de uma série de seis. Isso é uma parceria do setor de radiologia do Hospital Ciro-Irbanês com a editora Manoli. Esse foi um projeto que o professor Giovanni sugeriu para que nós pudéssemos atualizar o nosso manual da residência, nosso manual de condutas práticas, com temas bastante atuais e que não entraram na primeira edição do manual. Então, para essa aula, nós vamos ter um tema que acho que interessa a todos vocês, que são os achados de neuroimagem na COVID-19. E para isso, a Camila Amâncio, gentilmente, vai poder trazer essa experiência da nossa instituição. Camila Amâncio é médica neuroradiologista do Hospital Ciro-Irbanês e vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é tão atual. Vocês que estão no YouTube, por favor, vocês podem colocar as questões de vocês no chat. Todas as questões a gente vai poder passar para a Camila e depois da aula dela nós vamos poder discutir um pouquinho. Então, Camila, muito obrigado pela presença. Também agradeço a todos da Manoli. Por favor, Camila, fique à vontade. Muito obrigada, Regis. Obrigada pelo convite, a editora Manoli. Eu fico à disposição aí. Espero que vocês consigam aproveitar a aula desse tema tão complexo e tão novo, né? Posso começar a apresentar, né? Uhum. Tudo certinho aí? Tudo certinho, Camila. Tá bom. Vamos. Bom, o Regis já me apresentou, né? Meu nome é Camila Amâncio, sou médica neuroradiologista do Hospital Ciro-Irbanês, do Grupo DASA e da Equipe Neuro Rádio. Eu vou falar sobre os achados de neuroimagem no Covid-19. Bom, não é novidade para ninguém, né? Que no final de 2019, em dezembro de 2019, surgiram os primeiros casos de infecção pelo SARS-CoV-2 na cidade de Wuhan, na China. E neste momento, parecia tudo muito distante da gente, né? Foi quando, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia. E a partir daí, sim, a nossa vida realmente mudou. Máscara, álcool gel, home office. E também, nesse início, a gente achava que as alterações por imagem, né? E de sintomas também, eram quase que exclusivamente do sistema respiratório, né? E aí, no mesmo mês, no final de março, a gente já foi começando a identificar casos de sintomas neurológicos e também os achados por imagem de sintomas neurológicos. Este, por exemplo, foi um caso que chamou bastante atenção, né? Todo mundo compartilhou nos grupos e foi publicado na Radiology, no final de março, dia 31, um caso de encefalopatia necrotizante aguda, presumivelmente associada ao COVID-19. E eu vou falar um pouquinho até desses achados, né? Da encefalopatia necrotizante aguda, um pouquinho mais adiante. Então, como eu falei, desde então surgiram diversos estudos. Se a gente fica poucos dias sem estudar e sem procurar, a gente já está até desatualizado, né? Essa é a nossa impressão. E é muito difícil a gente falar dos achados neurológicos ou, né, de todos os sintomas, né? Dessa constelação de sintomas relacionadas à infecção pelo SARS-CoV-2, sem falar da fisiopatologia. Essa é uma figura bastante clássica, né? A gente já deve ter visto aí de diversas formas as mesmas alterações aí dessa figura. Mas eu gostaria de chamar a atenção aí para três pontos-chave dessa fisiopatologia, né? O primeiro deles é relacionada à interação entre a proteína S, a proteína SPAR, com os receptores da enzima conversora de angiotensina. E a gente sabe que esses receptores, né, da ECA2, eles estão bastante localizados aí, bastante presentes nas paredes vasculares. E por isso também dispersos aí pelo corpo todo, sendo responsável por muitas dessas manifestações clínicas até, e por imagem que a gente vai falar adiante. Um outro ponto-chave é que a partir dessa interação acredita-se que haja um dano endotelial, né, uma endoteliopatia. E isso leva à formação de microtrombos, ativação da cascata de coagulação, e no mesmo sentido, a famosa, né, chamada tempestade de citocinas. Que nada mais é do que um processo, uma resposta tecnológica exacerbada à presença do SARS-CoV-2, também bastante associada aí com tudo que a gente vai falar mais adiante. Então fica esses três pontos-chave dessa figura que a princípio parece bastante complexa, né? E a pergunta primeira de todas, né, e era o que eu fiz questão de colocar bastante aqui, é a primeira pergunta que a gente fala, quando fala em líquor, análise de líquor, análise da imagem, a gente já pensa, poxa, mas afinal, esse vírus invade o cérebro? E a resposta, infelizmente, não é tão simples assim. Mas eu vou falar pra vocês algumas teorias aí de como se acredita que esse vírus pode chegar no cérebro, né, como seriam essas rotas de disseminação, as possíveis rotas. A primeira delas, como vocês bem podem imaginar e já leram, né, a gente sabe que um sintoma clássico, praticamente um marcador dessa infecção, dessa doença, é a anosmia. E a gente sabe também que as células epiteliais nasais, elas são ricamente, existem esses receptores da enzima conversora de angiotensina ricamente nas células epiteliais nasais. Então o SARS-CoV-2 pode atingir essas células epiteliais nasais, atravessar a placa tribriforme e atingir aí o trato olfatório e acessar o vírus cerebral. Uma outra forma descrita, né, possível rota, seria através de outros nervos cranianos, né, como as vias vagais e trigeminais também, da mesma maneira. E essa última, né, última possível rota seria através daquela tempestade de citocinas, aquela resposta inflamatória imunológica bastante exacerbada, que leva a uma quebra da barreira hematoencefálica, e a gente sabe que o vírus está presente nas paredes vasculares, então ele poderia atravessar por essas fenestrações, né, geradas a partir dessa resposta inflamatória sistêmica e atingir o tecido cerebral. Mas a resposta disso, afinal, ele invade o cérebro, tudo indica que a neuroinvasão viral é bastante rara. E eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos slides o porquê isso foi sugerido aí na maioria dos estudos, né. Este daqui foi uma revisão sistemática da análise do líquido em pacientes com COVID-19, né, com a doença COVID-19, e de 304 pacientes, esses eram pacientes que tinham sintomas neurológicos, sendo que 76% deles foram internados, a motivação da internação foram sintomas neurológicos. Desses 304, apenas 6% tiveram o PCR positivo no líquor, então existem casos de positividade do RNA viral, né, através do PCR no líquor. E aí vocês podem estar se perguntando, tá bom, realmente esse índice é pequeno, né, 6%, mas isso não significa que é uma invasão viral, uma neuroinvasão viral? E a resposta é que parece que não, não necessariamente existe uma neuroinvasão viral por causa desse PCR estar positivo. E possa existir uma contaminação do líquor através da vasculatura das leptomeninges e também dos espaços perivasculares. E a maneira mais fidedigna da gente, né, que a maneira mais fidedigna da gente falar se existe uma neuroinvasão viral ou não é através de estudos neuropatológicos. E nesse sentido, esse artigo publicado na Brain, no mês passado, conduzido nos Estados Unidos, eles fizeram exatamente isso, né, eles analisaram tecido cerebral, amostras de tecido cerebral em diversas regiões, de 41 autópsis. E o que que eles encontraram? Eles encontraram, sim, eles encontraram RNA viral através do PCR, do RT-PCR, só que em níveis baixíssimos, muito mais baixos, por exemplo, do que na mucosa nasal, que foi considerado o controle positivo nesses casos. E aí vem a chave. Eles também não encontraram nenhuma evidência microscópica, né, através de hibridização in situ ou de imuno-estoquímica da presença do vírus. Eles só foram identificados por PCR, mas não houve evidência microscópica. E também, naquelas amostras cerebrais em que o PCR era positivo e baixo, não houve uma correlação com os achados histopatológicos que realmente sugerisse a presença aí da, que sugerisse uma invasão direta do parenquima cerebral. Então, o que que eles acabaram concluindo aí deste estudo? Que a gente não consegue, com certeza, dizer, com absoluta certeza, que não existe o vírus, que o vírus não está presente ali no parenquima cerebral. Mas o que eles conseguiram dizer, com certeza, é que as alterações encontradas no parenquima cerebral, né, as alterações relacionadas à hipóxia, à inflamação e tudo mais, elas são muito mais decorrentes da inflamação sistêmica gerada pela infecção e também, possivelmente, de hipóxia. Não houve uma certeza aí, achados muito sugestivos de que haja uma invasão direta do parenquima cerebral. Nesse mesmo contexto, no mesmo estudo, inclusive, eles analisaram todas essas amostras de tecido cerebral, e encontraram aí com uma alteração mais comum anatomopatológica, aí, como a gente bem imagina, alterações vasculares, ativação microglial, inflamação perivascular, e também eu acendo a luzinha aí para neurodegeneração. Eles encontraram em 44% desses pacientes achados sugestivos de alterações neurodegenerativas. E, interessantemente, parecia que essa neurodegeneração, ela era mais proeminente do que a esperada para a faixa etária desses pacientes. Então, acende a luzinha aí para uns, para possíveis novos estudos e novas padrões de imagem, né, que venham aí a acontecer no controle desses pacientes, né. Esse estudo, também, do mês passado, da JNR, ele mostrou, fez um modelo matemático para mostrar aí a distribuição anatômica dos eventos neurológicos em pacientes com COVID-19, né, no cérebro, e aqui eles separaram entre substância branca, substância cinzenta, na substância branca, o mais comum foram alterações no trato córtico-espinal, bilateralmente, e no esplênio do corpo caloso, e no esplênio do corpo caloso, né, a gente até vê com alguma frequência mesmo, como eu vou mostrar mais adiante. E já na substância cinzenta, o amarelinho aí representou as áreas de maior acometimento dessas alterações, principalmente no córtex pré-central e também no giro temporal superior. Dos pacientes com sintomas neurológicos, outros estudos também mostram mais ou menos essa mesma porcentagem, né, cerca de sessenta por cento, cinquenta e cinco, sessenta por cento, apresentam ressonância magnética do crânio do encéfalo alterada, sendo que a mais comum, com certeza, são os eventos cérebro-vasculares. Depois disso também vem realceleptomenígeo, encefalite, nas suas mais diversas formas. Aparentemente, pelo menos neste estudo, o sintoma mais comum desses pacientes era a confusão mental. E esse outro estudo, ele da JR, eles separaram as alterações por imagem no sistema nervoso central, né, em quatro grandes grupos, mas de uma forma didática. A gente sabe que a maioria das alterações ainda é muito complexa, a gente mal sabe exatamente como tudo acontece, mas a gente imagina que seja multifatorial. Mas eles separaram de uma maneira didática, em efeitos diretos, né, neuroinvasão, que a gente já conversou, a resposta imune para infecciosa, com a tempestade de citocinas e com a agulopatia também, em resposta imune tardia, pós-infecciosa, e também as complicações, bastante comuns, relacionadas à doença e à internação prolongada, e também ao tratamento, né. Então, vamos começar aí pelas alterações, eu vou tentar falar uma a uma do que já tem escrito, alguns, a maioria são relatos de caso, também tem casos aqui do nosso serviço, e a gente começa pelos eventos tromboembólicos, que são os mais comuns, né. Então, a infecção pelo SARS-CoV-2, sabe-se que é um fator de risco independente para a AVC agulopatia. Foram escritos diversos padrões de isquemia, né, de eventos tromboembólicos no cérebro, e percebe-se que um dos mais importantes é a oclusão de grande vaso, causando aí, como neste caso, um AVC, né, uma isquemia recente no território da artéria cerebral média direita. Então, com oclusão de grande vaso, é bastante importante nesses pacientes. Também tem isquemias de pequenos vasos, e também zonas de fronteira sendo bastante comum, eventos tromboembólicos, né. E o que que a gente pode lembrar também? Que há vários relatos de caso, em que as manifestações neurológicas surgiram antes das alterações pulmonares, das alterações respiratórias. Então, sempre ficar o alerta desses pacientes, né, durante aí a pandemia, né, nesse nosso contexto, no contexto em que estamos vivendo, que os sintomas neurológicos podem sim preceder os sintomas, os demais sintomas relacionados à infecção. Este outro relato mostrou uma oclusão de grande vaso, uma oclusão do tipo TANDEM, inclusive, tinha artéria cerebral média e também, né, tinha o trombo aqui na carótida comum e um paciente super jovem. Então, acomete todas as idades, esse caso o paciente tinha 28 anos e tinha um trombo aderente aqui na artéria carótida comum distal e também tinha uma oclusão da artéria cerebral média. Quando a gente pega os grupos de pacientes jovens com isquemia, né, com AVC, a gente percebeu-se aí que os pacientes com a infecção, eles tinham maior mortalidade, eram mais jovens e tinham, eram mais propensos a ter oclusões de grandes vasos. Aqui, como uma outra complicação, né, uma outra achada de imagem, padrão de imagem desses pacientes, principalmente relacionada à síndrome respiratória aguda, as alterações relacionadas à hipóxia, né, encefalopatia hipóxico-isquêmica, aqui a gente observa alteração de sinal cortical, também nos globos pálidos, nas regiões peri-rolândicas, em ambos os tálamos, como um padrão de hipóxia comum, habitual, que, né, que a gente costuma ver mesmo. E o interessante é que a gente pode pensar nesse diagnóstico, mesmo quando o evento hipóxico não foi reconhecido ou passou despercebido e é sintomático, mesmo assim tem casos descritos de alterações por imagem com hipóxia. Uma outra alteração também descrita e que tem toda uma correlação com toda a fisiopatologia que a gente comentou, né, principalmente a endoteliopatia e também complicação do tratamento relacionado ao uso de medicações e também até a diálise desses pacientes, né, estes também pela endoteliopatia acabam tendo muita lesão renal vascular, o que pode aumentar a pressão e são fatores de risco, com certeza, para encefalopatia posterior reversível, o PRES, né, que nem sempre é posterior e nem sempre é reversível, mas nesse nosso caso aqui ela era bastante típica, essas alterações bilaterais nas regiões parietoxicitais, lembrando que elas podem ser hemisféricas, também é bastante frequente a alteração ao redor do suco frontal superior, também podem ser centro-encefálicas. Estes pacientes com COVID-19 que evoluem, que apresentam esse achado de PRES, aparentemente eles também têm mais focos de hemorragia associados do que os pacientes PRES não COVID. Nos pacientes PRES não COVID, essa estimativa é em cerca de 15%, tem complicação hemorrágica ou isquemia aguda também. Bom, a hemorragia também é uma outra alteração de imagem bastante frequente, em todas as formas, na verdade, desde micro-hemorragia, como a gente vai mostrar aí, até hemorragias lobares, parenquimatosas, coleções subdurais, hemorragia subaracnoide também. Neste caso, da esquerda, a gente demonstra aqui diversos focos de micro-hemorragia, com distribuição córtico-subcortical, e também aqui no corpo caloso, sobretudo no esplênio. Eu chamo a atenção que essas micro-hemorragias podem estar relacionadas à microangiopatia trombótica, e também foram associadas, o padrão de imagem é compartilhado com os pacientes que estão em uso de ECMO, mesmo não relacionado ao COVID, em uso de ECMO, e também em pacientes que a gente chama de microangiopatia do doente crítico. Então, todos esses fatores contribuem para essas hemorragias, assim como a coagulopatia, a tempestade de citocinas, e tudo o que a gente já comentou, e o tratamento também. Aqui um outro paciente, né, com hemorragia intraparenquematosa, e também associada, neste caso, parecia estar bem associada ao tratamento do paciente, e a infecção pelo COVID, pelo coronavírus. E aqui, bastante interessante, esse artigo do New England, eles mostraram, através aí de ressonância magnética microscópica, essa aqui era uma análise do bulbo olfatório, eles mostraram, e comprovaram aí, injúria microvascular. Aqui que a gente vê, essa alteração sinal aqui apontada, esse hipersinal, né, no bulbo olfatório, eles demonstraram, através de imunofluorescência, o extravasamento de fibrinogênio. O fibrinogênio foram esses pontinhos, o fibrinogênio foi esses pontinhos aqui, representado por esses pontinhos verdes. E aqui nessa imagem B1, o que a gente observa? Vamos aqui para B2, que está em zoom, é a mesma coisa, e a gente observa, eles mostraram aqui atentamente, o verginho como fibrinogênio, né, e o amarelinho aqui, mais tênico, apresentando colágeno tipo 4, que é presente na parede vascular. E aqui desse lado, parecia que a lâmina basal estava intacta, e deste outro lado aqui, eles demonstraram esse borramento, com o possível e provável extravasamento de fibrinogênio, inclusive no bulbo olfatório. Um outro padrão bastante, não frequente, né, mas clássico aí, que tem sido observado nesses pacientes, é um padrão de leucencefalopatia, que se caracteriza principalmente por alteração de sinal em T2 e FLER, e também restrição à difusão, no centro semiovais, também tinha aqui, no corpo caloso, nesse nosso caso, globos pálidos, e também na substância negra. Essa mesma paciente tinha hemorragia também para a falsina. E qual que é a provável etiologia dessa leucencefalopatia? Há diversas teorias, uma delas é que esteja relacionada à hipóxia, né, que seja uma leucencefalopatia pós-anóxica. Uma outra possibilidade é que também seja relacionada a alterações tóxico-metabólicas, visto que alguns pacientes mais propensos são justamente pacientes, por exemplo, com obesidade. Então, fica aí essas possibilidades da etiologia dessa leucencefalopatia. Então, preste atenção aqui nesses globos pálidos, também na substância negra, de um caso do nosso ser, e neste caso, bastante interessante, na literatura, eles mostraram essas mesmas alterações, né, tanto no globo pálido, também na substância negra, e nas regiões, na substância branca, né, dos centros semiovais. E o que que eles relataram neste artigo? Era um, acho que era uma série de casos mesmo, e eles mostraram que esse foi um dos padrões de imagem, essa leucencefalopatia, encontrados naqueles pacientes em que a sedação, estão melhorando a sedação, a gente tira a sedação, e eles continuam com o rebaixamento do nível de consciência, né, isso está sendo bastante descrito nesses pacientes, e eles observaram este padrão de imagem em alguns dos casos avaliados por eles. Então, fica aí essa possível correlação desse achado clínico, né, de dificuldade de acordar esses pacientes depois da redução da sedação. A gente chama a atenção só os globos pálidos, a substância negra, bem similar ao nosso caso. Outra coisa que a gente vê bastante, outra alteração frequente aí, é essas alterações nos sulcos corticais, né, aqui são imagens, é bom a gente prestar mais atenção até nessas aqui, né, que são, ficou bem mais evidente, que é um flare pós-contraste tardio, realizado em 10 minutos, a gente observa essas áreas de realce leptomeninge, e nessa série de casos, a maioria dos pacientes com esse tipo de alteração com realce leptomeninge estava associado a um grau mais alto de severidade da infecção pelo coronavírus. Neste caso também, mesmo com essas alterações por imagem, nessa série de casos, né, o PCR no líquor foi negativo nos 20 pacientes que foram submetidos à análise líquorica. Neste outro, foi descrita alteração de sinal com restrição à difusão na formação hipocampal direita, e esse paciente, sim, tinha o PCR positivo no líquor. Eles assumiram, foi em março de 2020, né, eles assumiram uma possível, né, associação mesmo dessa encefalite ser uma, um efeito direto de neuroinvasão viral, apesar de não ter sido comprovada estopatologicamente, mas este achado por imagem também é compartilhado com outras alterações, né, como, por exemplo, as alterações pós-iquitais. Então, fica aí mais um relato da literatura, mas com o SARS-CoV-5 positivo no líquor. Outros padrões relacionados, né, à encefalite, né, no seu perfil mais amplo aí da palavra, né, de seus diversos padrões de encefalite, vamos dizer assim, essa alteração no corpo caloso também conhecida como CLOPS, né, com restrição à difusão no esplênio do corpo caloso, alteração também nos pedúnculos cerebelares médios também já foram descritos nesse artigo da JTR. Um outro padrão encontrado, já descrito também, é o padrão ADEM. A gente acha que o ADEM representa aí uma desordem desmelinizante, né, imunomediada, e é bastante associado, bastante associado às alterações pós-virais, né, o contexto pós-viral, pós-infecção viral, geralmente de vias respiratórias, principalmente em crianças e pacientes jovens, é descrito após infecção por influenza, para-influenza, varicela, e com o coronavírus aqui, o SARS-CoV-2 não foi diferente e houve esse relato dessas alterações de sinal na substância branca, de aspecto algodonoso, né, bilateral aqui e assimétrica, e também aqui na região central da ponte. E também foi descrito a sua forma mais fulminante, né, que é a síndrome de Westonhurst, em que há também alterações hemorrágicas associadas. Aqui o caso nosso, que a gente já comentou lá no começo, né, que aquele caso de encefalopatia necrotizante aguda, também sendo um diagnóstico diferencial inclusive do ADEM, que a gente já falou, e aqui o seu hallmark, né, por imagem, que é essa alteração bilateral dos tálamos, e também tem alteração, alterações hemorrágicas e realce periférico pelo meio de contraste, também escrito lá em março de 2020. Um outro padrão que a gente observa é a trombose venosa cerebral, principalmente, foi observado aí o principalmente o acometimento dos seios durais em 83% dos casos, muitas vezes bastante extensos, e em menor quantidade, em menor porcentagem de veias corticais isoladas. Esses pacientes, então, na maioria das vezes vem com a queixa de cefaleia, né, que é uma queixa de muitos pacientes com essa infecção. E aqui na tomografia de crânio, a gente observa essa hiperatenuação, e aqui falha de enchimento na confluência dos seios, nos seios transversos, e também no seio sagital superior. O que é interessante também é que aparentemente nos pacientes com a infecção pelo SARS-CoV-2, em 75% dos casos, eles estão associados a injúrias focais cerebrais, seja com hemorragia ou com infarto venoso mesmo. E aí, passando mais para a parte que tem muita relação aí com a anismia, né, os bulbos ou flores, a gente inicialmente vendo esse sintoma bastante frequente, como marcador mesmo da doença, a gente, vários artigos começaram a sair mostrando alteração do sinal, atrofia, inclusive sangramento, né, que até é compatível com o que a gente viu lá daquele estudo com a imunofluorescência mostrando aquelas injúrias também microvasculares e o que que foi visto, né, alteração do sinal, como eu já comentei, e por estrutura muito pequena e que também depende muito do campo magnético para sua avaliação mais precisa, sugeriu-se aí em alguns estudos a comparação do seu sinal, do sinal do globo olfatório com o córtex ou com o nervo óptico, estando considerar uma alteração de sinal realmente. A atrofia também pode ser visualizada através das sequências finas, né, T2 volumétrica, e aqui um T1 sem contraste, né, evidenciando um hipersinal e sendo a possibilidade de um possível micro sangramento associado. Outros nervos cranianos também foram descritos, né, no mesmo contexto que vocês já devem ter visto síndrome, alterações relacionadas à síndrome de Guillain-Barré, né, também associada ao, a resposta imunitargia, e as suas variantes, né, intracranianas. No caso aqui, a síndrome de Miller-Ficher, que é considerada uma variante do Guillain-Barré, e a sua tria de clássica, que é a ataxia, oftalmoplegia e a reflexia, pode aparecer por imagem dessa maneira, nesse relato de caso, com interalteração de sinal e realce no nervo-óculo motor, desde o seio cavernoso até os seus compartimentos intra-orbitários, e aí com um oftalmoplegico. E aí, uma outra variante com fraqueza, variante do Guillain-Barré, com fraqueza bifacial nesse paciente, tinha realce de outros nervos cranianos, como dos nervos abducentes, os segmentos labirínticos, de forma mais tênis, dos nervos faciais, e também do nervo-óculo motor. Bom, finalizando a aula, em relação às limitações, ainda existem muitas limitações, como a gente viu aqui na aula, o assunto principalmente relacionado na fisiopatologia dessa doença é bastante complexo, mas o que que a gente observa aí? Que a gente pode estar vendo menos casos leves do que se espera, do que realmente existe, muitas vezes a gente pode estar fazendo um diagnóstico muito mais tardio, porque esses pacientes vão ser avaliados, mais avaliados neurologicamente, após a redução da sedação, e muitos deles obviamente ficam ansiedados por muito tempo. A gente pode estar, a maioria dos casos que a gente viu, são de casos graves também, os casos mais leves, a gente não está ainda vendo muita alteração de imagem, talvez esses pacientes venham a fazer mais exame mais para frente, apesar da gente ver a queixa de cefaleia com muita frequência, cefaleia pós-covid, e também a famosa alteração relacionada ao brain fog, que é bastante descrito, aqueles pacientes que estão com dificuldade de memória de curto prazo, dificuldade de atenção também, dificuldade de evocar palavras, que tem sido bastante relatado por esses pacientes, e talvez essas alterações relacionadas ao brain fog venham a aparecer aí mais a longo prazo, esperamos que não, mas talvez no controle desses pacientes, até relacionado com aquela neurodegeneração, que a gente viu no começo, nos estudos neuropatológicos eventualmente podem vir a aparecer, então ainda tem muito pra gente saber, e eu agradeço a atenção de todos, e me coloco à disposição aí pra responder dúvidas agora, por e-mail, e tudo mais. Obrigada. Parabéns, Camila, excelente apresentação, muito didática, aqui no nosso chat também do YouTube, vários elogios, a sua didática, a sua dicção, aula realmente muito boa, Camila, por enquanto a gente não tem perguntas no chat, eu tenho algumas perguntas, Camila, eu queria te perguntar o seguinte, como você mesmo falou, Camila, um dos sintomas que é preponderante nesse paciente, qualquer paciente com covid é cefaleia, então de parte deles se apresentam com cefaleia, então chega um paciente desse no serviço, vem aquela questão, qual o exame de imagem solicitar e se a gente deve solicitar, então chega um paciente com cefaleia, eu devo solicitar um exame de imagem craniana, se eu devo solicitar, em que situação e qual o exame solicitar, Camila, você mostrou imagem de tom e você mostrou imagem de ressonância, então como é que você faz essa orientação, que é uma orientação bem básica para qualquer serviço que atende o paciente com covid? É, acho que o exame inicial sempre vai ser a tomografia computadorizada, né, considerando que a gente vê muitos quadros de hemorragia, né, nesses pacientes, acho que a tomografia computadorizada com certeza vai nos deixar, se vier normal, vai nos deixar bem mais tranquilos, né, além disso a gente consegue também ver alterações relacionadas a eventuais sinusopatias, né, em pacientes que estão com essa infecção aí mais recente e também tem a questão do dedímero, né, muitos pacientes aqui com dedímero alto, a gente também acaba fazendo a tomografia venosa nesses pacientes e, claro, que só a cefaleia seria mais isso, a depender dos outros sintomas, com déficits focais, aí com certeza prorrogar e prolongar essa investigação com mais, com análise arterial e tudo mais. A princípio, mas isso e também, claro, depende do contexto em que esse paciente está tendo cefaleia, né, se esse paciente foi um paciente covid grave, por exemplo, se ele foi submetido a tratamentos mais prolongados, se ele ficou muito tempo entubado, se ele foi submetido a ECMO, por exemplo, se ele é um sobrevivente aí da ECMO, a gente vai poder visualizar as microhemorragias na ressonância magnética e muito provavelmente na tomografia do crânio dificilmente vai ser visualizado. Legal, Camila. E chegando então para a ressonância, né, então o que eu queria te perguntar, quando você vai para a ressonância, o protocolo que você utiliza, você utiliza um protocolo padrão, você começa, por exemplo, com aquele protocolo AVC, você começa com um protocolo já padrão, fazendo anjos, fazendo pós-contraste, e aí eu acrescento uma pergunta, que é a pergunta do chat, o Thiago perguntou, para você comentar um pouco da importância do FLARE pós-contraste nesses pacientes. Se você puder falar um pouquinho sobre o protocolo que você usa na ressonância, Camila, por favor. Aqui no nosso serviço, até como uma forma de estudo também, a gente tem associado o FLARE pós-contraste nesses pacientes que vem para fazer ressonância, pacientes pós-COVID ou na vigência da infecção, o restante do protocolo tem sido padrão, uma ressonância de encéfalo, padrão, e a gente associa o FLARE pós-contraste. Curiosamente, realmente, a gente vê essas alterações, como eu mostrei ali, com padrão de real, selectomeníndio, e alteração de sinal nos sucos corticais, muitas vezes em pacientes óligos sintomáticos, relacionadas aos sintomas neurológicos mesmo. E o que foi observado, aqui, é que esses pacientes que têm essa alteração de sinal, eles, a maioria, pelo menos os casos que eu vi aqui, realmente não tinham PCR positivo, mas eles têm outras alterações no líquor, como aumento de proteína, alterações inflamatórias de um modo geral, com aumento de proteína e aumento de célula. Mas a gente realmente ainda não sabe o real significado disso tudo, né, como eu comentei na... Mas, então, a gente tem o protocolo padrão, quando é só uma ressonância de crânio, protocolo padrão, de preferência com o uso do SWI, né, ou do SWAN, e o FLIR pós-contraste também. Legal. E uma outra coisa, Camila, que a gente tem muito, tem alguns, algumas UTIs que têm utilizado, alguns protocolos utilizando para pacientes graves doses de corticoide, né, e, eventualmente, esses pacientes, eles podem ter predisposição a infecção, infecções secundárias ou outras, né. Você tem experiência com a observação de outras infecções, complicações que, eventualmente, podem ter relacionadas com esse protocolo, Camila? Ah, sim, com certeza. O uso prolongado do corticoide, já teve alguns casos associados e a gente viu aqui um paciente com um espondilodicite pelo... por candida, né. Realmente foi comprovada essa espondilodicite por candida. Ele tinha alterações por imagem, né, intracranianas, também com restrição à difusão nas cisternas da base, alteração de sinal na substância branca e realceleptomeníngio, que, presumivelmente, também era associado à candida e, com certeza, isso é uma coisa, inclusive, que a gente tem que sempre se lembrar, né. Não só do tratamento direto da infecção do COVID, com esses outros associados, né, o paciente que está muito tempo internado e acaba usando corticoide de longa data, com certeza, né, ficam imunossuprimidos e pré-dispostos aí a outras infecções. Bom, Camila, eu tenho mais uma pergunta, Camila, é o seguinte, você comentou sobre isso na sua aula, que são essas... essas evoluções dos pacientes, você falou do brain fog, né, dessas situações, é tudo muito novo, né, a gente tem um ano e pouco, então acaba sendo tudo muito novo, então muitas vezes o que a gente sabe é o que a gente conversa e também o que a gente tem um pouco dos clínicos, né. A gente tem visto pacientes com fadiga crônica, dificuldades respiratórias, a gente, na parte do coração, a gente também tem visto pacientes já comprovadamente com alterações crônicas relacionadas com a miocardite. E o que você tem conversado com os clínicos? Desses pacientes que depois saem, vão para casa? E o que você tem conversado? Como é que eles têm acompanhado? O que você tem sentido deles no sentido da evolução dos pacientes com COVID? Na verdade, esses sintomas do brain fog, aparentemente, eles revertem, né, mas tem pacientes descrevendo isso já mais de longa data, de longo prazo. Claro que é tudo muito novo, né, mas o que a gente observa? A gente tem visto bastante ressonância, inclusive, que a gente acaba direcionando para um protocolo para avaliação dos lobos temporais, né, com um protocolo mais direcionado para os lobos temporais, e a gente ainda não tem visto na nossa prática, na minha prática, pelo menos, não tenho visto grandes alterações relacionadas a isso, que sejam, assim, inesperadas para a faixa etária daquele paciente, né. Talvez, como eu comentei, a gente venha ver essas alterações aí no controle, eu espero que não, né, que fique por aí, que se reverta mesmo, mas muitos desses pacientes têm, sim, feito ressonância magnética por essa queixa, que é bastante importante. Neste contexto de cefaleia e dessas alterações, o achado mais comum é mesmo a microangiopatia, aquelas alterações de sinal inespecíficas, que é o que a gente vê aí frequentemente, mas são inespecíficas, né, não necessariamente relacionadas à infecção. E tem, nesse sentido, Camila, uma pergunta que vem do chat da Maria ali, ela pergunta especificamente sobre o Guillain-Barré pós-Covid, pergunta específica, que ela relata que teve um paciente médico, neurologista, que desenvolveu a síndrome e ficou tetraplégico. Você viu algum quadro semelhante a isso? Na minha prática, não, mas tem bastante, tem casos, alguns casos descritos, né, na literatura, com aquele padrão de radiculopatia bastante típico da eletroencefalo, da eletroneormiografia, desculpa, também bastante, bastante típicos. Inclusive, esses achados intracranianos que eu falei aqui, como as variantes, né, com fraqueza bifacial e o Miller-Fischer, que são variantes do Guillain-Barré, e aparentemente a sua evolução é parecida com a do Guillain-Barré clássico que a gente conhece, são raros também, né, então, foram casos mesmo da literatura. Entendi. E, Camila, uma outra, a minha última pergunta, Camila, é mais, assim, uma curiosidade para explorar um pouco mais, porque essa coisa do bubo olfatório, essa questão, ela é interessante, né, porque, assim, uma grande parte dos pacientes se manifestam com anosmia, é bem claro, você mostrou isso no hospital, acho que aquele artigo que você mostrou no New England, ele é muito interessante, ele mostrou realmente que, de fato, existem alterações no bubo, mas a gente já teve publicações de séries de casos dizendo, olha, aqui eu tive tantos casos com neurite e o bubo olfatório, inclusive, com contestações, né, você com certeza viu isso, há outros autores dizendo, olha, não, o seu artigo que você disse que era neurite não é neurite, isso é a variação da normalidade. Enfim, Camila, você tem falado de neurite, do bubo olfatório, agora falando mais para as pessoas que laudam negros, você tem falado de fato, ou você tem acabado deixando mais descritivo, tomando um pouco mais cuidado, porque, como você falou, é um diagnóstico difícil. Sim, a gente tem tentado fazer um protocolo direcionado que está em análise aqui para avaliação do bubo olfatório, que a gente imagina que vai ser uma queixa bastante frequente, aí no, já é, né, já tem sido frequente, sempre comparar, tentar comparar com o córtex, a gente achou que era bastante interessante essa análise comparativa, porque realmente é uma estrutura extremamente pequena e difícil de ser avaliada, dependendo do aparelho que se usa, também pode ter uma alteração do campo magnético, então comparar sempre com o córtex e com o nervo óptico, e dessa maneira a gente acaba ficando mais seguro, sim, mais para descrever nos nossos laudos, e a gente tem descrito, claro, e geralmente deixando descrito, né, até porque a gente não sabe se é um efeito de invasão direta mesmo, ou se é até passageiro, então a gente deixa, deixa deste modo. Legal. Tem uma pergunta aqui do chat, Camila, do Valdir Toledo, ele é médico, e ele perguntou sobre o que você acha do uso do Doppler transcraniano na monitorização e diagnóstico da COVID-19, não sei se você tem experiência com Doppler transcraniano? É, na verdade eu não tenho experiência com Doppler transcraniano, né, a equipe que é direcionada do Doppler transcraniano aqui nos serviços em que eu trabalho são diferentes da equipe, da nossa equipe, né, da neuroradiologia, mas a gente vê, sim, é um exame mais de mais fácil acesso, vamos dizer, muitas vezes os pacientes acabam fazendo esses exames no leito, né, o que facilita, muitas vezes são pacientes internados em estado crítico, né, então acabam fazendo um controle aí, principalmente quando tem alterações vasculares associadas, a gente tem visto bastante esses pacientes com controle através do Doppler transcraniano, para analisar aí a hemodinâmica relacionada às alterações vasculares destes casos. Muito bom, Camila, eu acho que a gente está chegando no fim, não temos mais perguntas no chat, quem ganhou o livro foi o Thiago Maciel, a Raquel já fez o sorteio no chat, né, muito bom sempre ganhar um livro, e por hoje eu acho que a gente te agradecer muito, Camila, a aula é extremamente didática, agradecer a sua disponibilidade de vir falar aqui para a gente, agradecer também a equipe da Manoli, a Karen, ao Isaías, a toda a equipe que tem ajudado a gente, para a próxima semana a gente vai ter o último webinar, que é o sexto da série, que vai ser de ressonância magnética de corpo, com foco em alterações em doenças musculoesqueléticas, principalmente meloma múltiplo, semana que vem o mesmo horário, vai ser a última, passo a palavra para você, Camila, e a gente encerra. Obrigada, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula, me coloco à disposição mais uma vez, boa noite para todo mundo, obrigada aí por estar comigo hoje. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.